Eu vou trazer mais aqui um elemento que deu o que falar nas redes sociais ontem. Tem que dar um aumento pra esse designer, porque a capa da The Economist, que é uma publicação britânica, mostra que a imprensa progressista norte-americana resolveu radicalizar com a imagem de um andador, Fabrício. Vamos assistir aí. No Way to Run a Country. Do lado de um andador com o distintivo oficial da presidência dos Estados Unidos. Não, tipo, isso aqui não é uma forma de gerir um país, basicamente. Exatamente, é. O andador presidencial, né, que a The Economist colocou na capa ontem, tá chamando bastante atenção, porque a gente tem visto, né, André, o New York Times já se posicionou abertamente contra a candidatura do Biden. Mayday, mayday, abandonar navio. Exatamente. Sobrando os ratos. Então, a imprensa agora também tá criando um clima junto de vários... Os oposicionistas, claro, né, o pessoal que apoia o Trump tá doido em cima dessa ideia de tirar o Biden da corrida eleitoral pra ele ter mais idade. E agora a imprensa americana, a imprensa internacional, também comprando bastante essa ideia. É uma mensagem forte. Ele dá entrevista pra ABC hoje, ao vivo, e sem teleprompter. Ou seja, possibilidade de sair alguma pérola. Teleprompter, pra quem não conhece o vocabulário aqui da TV, é onde ficam passando aqui... O que a gente tá falando, basicamente, nem tudo é natural. Muita coisa a gente tá lendo no teleprompter. Não vai ter leitura pro Joe Biden, ele vai ter que falar tudo da cabeça. Você tá revelando o meu plano secreto, né, do dia a dia? O André não, o André é exceção. Fica na toa aí. Mas, ô, Jess, você ficou impressionada com a capa, né? A capa da revista, de acordo com alguns, pode até, com esse andador, né, se representando a senilidade e a velhice do Biden, pode, supostamente, até ter uma mensagem subliminar que o Biden precisaria de apoio. Assim, só pra deixar claro, não tem nenhum teleprompter aqui, eu não tô vendo nenhum, mas a grande questão aí nessa capa é que ela tá sendo criticada por aqueles que acreditam que não deveria ter uma capa assim, que é tarismo e tudo mais, mas não é sobre isso. É sobre um posicionamento, até mesmo da imprensa, que não há mais condições do Biden continuar nessa disputa e continuar, muitas vezes, governando. Então, o texto da matéria é muito forte, até coloca como a equipe dele tem falseado algumas coisas em relação a quanto ele tá tendo habilidade cognitiva, por assim dizer. Então, a gente não pode simplesmente ignorar isso e continuar com o Biden nessa disputa. Tá feio, tá violento. A gente viu, PP, comentário rápido, que a gente precisa partir pro break, mas eu não sei se você viu, mais ou menos como o Lula fez em rádios locais na Bahia, recentemente, batendo no Campos Neto, Biden teve numa rádio local em Filadélfia, na Pensilvânia, estado decisivo ontem, e disse que ele é a primeira mulher negra a ter sido eleita presidente dos Estados Unidos. Preciso dizer mais alguma coisa, PP? Não, eu queria colocar um ponto aqui, Marinho, que essa capa é agressiva, essa capa é capacitista, essa capa é etarista, não é? Não tem nada a ver com a idade da pessoa. O McCarthy tem 82 anos, o Mick Jagger tem 80 anos, o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, tem 93 anos. Ou seja, acusando que você... Tem acusando que vem o logo dos Estados Unidos lá da presença. Vamos deixar o PP concluir, mas eu acho que está todo mundo até de acordo com você. Pode mudar a pauta. Então, deixa eu presumir, assumindo aqui que o PP ia falar que não é a idade que necessariamente é o definidor das suas faculdades mentais e da sua disposição. Já o Biden vai contra esse entendimento, claramente.